Outra coisa que aconteceu e chegou o nosso tal de trauma foi uma queda de um galpão que aconteceu de 3 metros no distrito industrial. O Águia, o nosso Águia fez a matéria. A por volta das 5 horas e 15 minutos da tarde terça à quinta-feira, quando um trabalhador levou uma queda de uma altura de 4 a 5 metros de um galpão lá no distrito industrial. Logo em seguida, uma ambulância do SAMU foi até o local, fez todos os procedimentos e a vítima chegou aqui no hospital de trauma por volta das 5 horas e 57 minutos. Essa ambulância que vocês agora bem estão vendo nessas imagens. Foi um trabalho muito delicado que os paramédicos do SAMU estiveram no local para fazer esse resgate, até porque o rapaz estava todo machucado. Mas graças a Deus que o trabalho do SAMU, com a habilidade que eles têm, o rapaz foi trazido com vida aqui para o hospital de emergência e trauma. Os maqueiros apostos já para fazer a retirada do rapaz que acabou se machucando e a gente tenta conversar com o enfermeiro. Enfermeiro, o rapaz está bem? Está bem, está consciente, orientado. Foi uma queda muito grande? Ah, 3 metros. 3 metros. Mas seu nome? Ricardo. Ricardo, ele machucou que parte do corpo? Só a cabeça, mas ele está bem. Graças a Deus. O rapaz está bem, machucou a cabeça, mas teve que colocar o colar cervical para que ele não tivesse problemas na coluna, mas a princípio, uma pancada na cabeça. Consciente e orientado. Foi imagens de Júnior Dias, repórter aqui para a sua TV, Arapuã. Usar o EPI, tem que usar o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Não, mas é baixo 3 metros. Não, mas a queda da altura do próprio corpo já machuca. Às vezes o funcionário não tem, e às vezes tem e não coloca. Tem isso também, né?